Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô com um paciente hoje aqui do vídeo procedimento intenso que eu postei há um tempo atrás. Eu fiz o procedimento de ablação aqui nessa lateral. Michel, roda o vídeo do procedimento intenso pra galera ver aí. Mesma coisa, granuloma piogênico, pé esquerdo na lateral, corte colônia 15. Olha o corte incorreto aí, ó, pessoal. Cortinho em V. Então, eu vou seguir o último corte que vocês fizeram, né? Que é bem aqui. Já sentiu? Eu vou começar e tu medir se tu sente, tá? Daí, qualquer coisa, a gente para e bota um pouquinho de anestésia. Suportável? Suportável? Eu vou depois Te dói bem na ponta, né? Te dói bem aqui, né? Tá bem grudada a unha. Não vou conseguir fazer, tirar ela antes. Deixa eu ver. Tudo bem. Agora vai sair. Não. 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 Vamos esperar um pouquinho. Isso. Essa é a pior parte. Tu tá bem? Passou o pior? Tu tá bem? Coloca a cabecinha assim pra trás. Respira bem fundo. Solta pela boca. Isso. De novo. Solta bem. Isso. Relaxa bem, tá? Não vou mais mexer ali. Combinado? Tá certo. Viram só? Por que eu tive que fazer a ablação no caso dele? Porque foi feito um procedimento cirúrgico aqui e a pele dele avançou demais pra cima da unha, como vocês viram no vídeo. Então, nós tivemos que fazer esse procedimento. Foi assim, na verdade, minha última opção, né? Porque nós colocamos, em média, umas 5 órteses metálicas, né? Foi mais ou menos isso. A gente sempre tenta, antes de fazer o procedimento de ablação, colocar a órteses, gente, acompanhar, tá? É em últimos casos que se faz esse procedimento. Às vezes eu faço procedimentos aqui e as pessoas, ah, por que não faz a ablação? Não faz a ablação nesse dedo. Gente, não é em todas as pessoas que a gente tem necessidade de fazer. No caso dele, nós tivemos. Então, esse é o pé direito dele. Ó, nós recém fizemos a ablação. Não faz muito tempo, tanto que tem até a marca aqui do medicamento, tá? Aqui também já tá em processo de cicatrização. Só que, Michel, roda o vídeo dele lá pro pessoal ver. Eu vou ir bem devagar. Se tu tiver sentido, eu vou parar. Vou colocar um pouco mais de anestésico, a gente espera, tá? Vamos estar sempre conversando, tu pode falar o que tu quiser, tá? Não tem problema. Eu posso contar a tua história aqui, porque tu tem a unha encravada desde o bebezinho, né? Ele fez um procedimento cirúrgico, uma cantoplastia, em setembro do ano passado. Vai fechar um ano, né? Ou setembro ou novembro? Um ano. Novembro? Ainda não fechou um ano, ó. E tamo assim de novo. Eu acredito que tem até o risquinho aqui, dá pra ver no vídeo da cantoplastia. Então, a ideia é a gente acompanhar esse menino. Ele tem doze anos. Até essa pele baixar e a unha subir novamente, pra que volte ao normal, né? Aqui, vocês percebem que a unha dele é uma unha em leque. Então, é muito fácil de encravar. Tem que cuidar muito o corte. Então, nós temos uma unicocriptose com granuloma piogênico no lateral. Eu vou fazer um corte seguindo esse cortezinho que eu fiz, tá? Qualquer coisa tu me fala. A pressão é normal, tô sentindo, tá? Sente dor? Não. Ó. Tudo bem? Tudo? Olha o tamanho da espícula. Vamos esperar desinchar aqui embaixo. Na revisão, a gente vai conseguir limpar melhor. Tá muito, muito inchado o dedo dele. Esse já foi, tá? Deixa eu ver aqui. Também tem uma pontinha, né? Nada de mais. Nada de mais. Te dói? Não? Não. Não. Tem uma... A pelezinha é bem lá embaixo, mas daí na semana que vem vai tá mais desinchada, eu vou conseguir chegar um pouquinho mais lá, tá? Não vou ficar forçando muito aqui dentro, não tem porquê, tá? Agora a gente já não vai mais sentir aqui, tá tudo certo? Era muito grande o pedaço. Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tudo bem? Tiago? Arte? Nossa. Normal até um pouquinho, tá? Tudo tranquilo? Pode me falar, tá? Qualquer coisa. Viram só como essa lateral não era tão avantajada quanto a outra? Mas mesmo assim, continuava tendo recidivas. Ele continuava vindo aqui e nós tínhamos que cortar na lateral de novo pra que houvesse cicatrização. Dois meses depois, abria de novo. Então, nesses casos, quando dá muita recidiva, o que significa isso? Quando sempre inflama de novo depois que teve uma inflamação, cessa a inflamação e depois inflama de novo, a gente chama de recidiva, tá? Quando acontecem essas recidivas, aí a gente tem que estudar o caso, tá? Pra ver se é possível fazer uma ablação. Tem todo um estudo por cima. A gente precisa ver a saúde do paciente também, porque é uma lesão muito considerável. E por que que eu digo isso? Porque a gente precisa ter um estudo um pouco mais aprofundado a respeito disso. A lesão é muito grande e o paciente tem que retornar no mínimo uma vez por semana pra gente fazer sessão de laser pra ativar cicatrização. E além do paciente vir aqui, ele também tem que fazer curativos em casa. Nossa, nós ficamos muito tempo fazendo curativo, né? Então, o paciente, ele tem que estar muito ciente de que essa lesão é muito perigosa ficar exposta. Então, no caso dele, nós fizemos até no verão, né? Tu não tomou banho de piscina, nada, né? Foi bem complicado pra ele, querido. Mas ele fez tudo certinho e quando o paciente, ele tá de acordo com o procedimento que tu tá pensando em fazer, quando o paciente, ele tá disposto a fazer o tratamento, a gente consegue ter um resultado bom. Mas pra isso também, a gente tem que ter um aparato aqui na clínica, tá? Tem que ter medicamentos corretos pra indicar o paciente. A gente precisa estar muito ciente das complicações que podem acontecer. E tem que ter, obrigatoriamente, o laser, gente. Se não tiver laser, nem adianta fazer curso, tá? Esse curso que eu fiz, faz uns dois anos, mais ou menos, fiz duas vezes ele. Duas vezes porque é um procedimento muito complexo e a gente precisa ter muito conhecimento. É muito perigoso. Eu não vou falar o medicamento aqui que eu uso. Muitas pessoas perguntam, ah, Nath, tu nunca posta o procedimento de ablação. Não, não mostro, porque é 24 horas depois que o paciente retorna. Não tenho o que mostrar pra vocês. É só a retirada da pele na lateral, nada mais. E é um procedimento muito invasivo e muito perigoso. Então, não é em qualquer pessoa que a gente pode fazer, não é qualquer profissional também. A gente precisa estudar muito, muito, muito. Eu fiz o meu curso com o professor Ítalo Ventura. Vou deixar aqui embaixo o... Ele não tem site, mas ele tem Instagram. Tá, então, mesmo com a pele boa, a gente ainda tem que fazer o laser pra fazer ainda o processo de cicatrização. Tô usando aqui cicatrização, cicatrizante, cluster. Perdão, caneta. Tá, então, o antes e depois é bem considerável aqui desse dedinho, né, galera? Então, é isso aí. A ablação dá esse resultado. E aí, depois desse procedimento da ablação, como é que fica? O dedo fica normal, ó. Ele fica um pouquinho mais com uma onicólise, no máximo, dependendo da profundidade da lesão. Mas o dedo, ele volta ao normal. E a pessoa tem uma vida normal depois de novo, né, gente? É isso que a podologia faz, né? Com que as pessoas se curem dos seus problemas e não precisem mais do nosso serviço. Pelo menos é o que eu prezo muito aqui na minha clínica. Que é a gente fazer tratamento pra que a pessoa não precise ser dependente da podologia e de ninguém, né? Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos sobre a ablação. Eu vou colocar umas fotinhos aí em cima do vídeo pra vocês verem mais ou menos o processo de cicatrização que ele teve nesse dedinho aqui. Certo? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.